Não, fique ligado. E chegou a hora do recreio aqui no Globo Esporte. Será que os garotos sabem muito de Olimpíada? O repórter Danilo Ribeiro foi em um colégio aqui de Salvador pra saber. Hora do Recreio começa no Colégio Rafael Oliveira em Cajazeiras 8. Cadê a energia da galera? Tá todo mundo animado aqui porque tem apresentação de dança envolvendo países que virão pras Olimpíadas no Rio aqui no Brasil esse ano. E claro que a gente veio justamente pra saber o conhecimento que essa galera tem sobre Olimpíadas. Posso fazer pergunta pra vocês? Tá tudo certo? Pode. Já que ela disse pode, eu vou começar com você. Beleza. Antes agora do Rio de Janeiro, onde foi a última Olimpíada? Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não sabe, não sabe, não sabe. Essa pergunta você tem que prestar bem atenção porque é uma pergunta que requer raciocínio. Onde aconteceu as Olimpíadas de C.U. em 88? É difícil, né? É. É? Foi onde? Não sei. Onde é que foi que aconteceu as Olimpíadas de C.U. em 88, rapaz? No Estados Unidos? Não, rapaz. Onde é que foi que aconteceu as Olimpíadas de C.U. em 88? Onde foi que aconteceu, gente? Onde foi que aconteceu? Qual foi o local das Olimpíadas de C.U. em 88? Na Rússia? É. Agora a gente vai ter que descobrir. Agora, como foi? Foi em C.U. Rapaz, foi em C.U, cara. É, então por que você não respondeu? Aí, rapaz. É, por que você não respondeu? Eu perguntei dando a resposta. Ah, não. Vai lá. Você sabe tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. Olimpíada de 1992. Foi onde? Rapaz, era lendo assim daí, não, meu. Barcelona. 96. É, Atlanta. 2000. É, Los Angeles. Sidney. Sidney, Austrália. As Olimpíadas de 2004 foram em A.A.A.T. A.T. Atenas. Atenas. Antena ou Atenas? Atenas. Acertou! Onde foi realizada a Olimpíada de Pequim? Em Pequim. Tá, acertou, tá? Em 2012. Lógico, foi em Londres. Olimpíadas de Londres. Em que lugar ficou a seleção brasileira de futebol? Ah, eu não sei. Quem era o técnico? Acho que o Filipe Alves ou o Mano Menezes, um dos dois. Se for pra escolher um dos dois? Mano Menezes. Acertou! Cadê as palmas pra ele aqui? Quantas medalhas de ouro o Brasil tem no futebol? Quem sabe? Vinte. Vinte, vinte, vinte. Quem acha que é cinco, levante a mão. Quem acha que é cinco? Nenhuma. 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 Aê! Acertaram! É! Nós estamos na... Hora do recreio! O que é que você gosta de fazer na hora do recreio? Conversar, comer, merendar. Você faz o que na hora do recreio? Conversar e comer. Merendar, merendar. Rapaz, desse jeito você vai ficar com duzentos quilos. Tem problema não? Não. E aí, Letícia, como é que tá aí no andar de barco? Êêê! Tá me ouvindo? Dizem que Letícia tá aqui, mas eu só tô vendo cabelo. Quem é o outro inteligente aqui pra eu conversar? Jefferson ali atrás, lá. Jefferson é inteligente? É, Jefferson. Ele tá se escondendo, mas eu vou lá. Ele tá se escondendo, mas eu vou lá. Vem, Júlio Sárez, aqui, ó. Diga uma pergunta pra eu fazer que você vai acertar. 2016. Onde é que vai ser a Olimpíada em 2016? Onde é que vai ser a Olimpíada em 2016? Você quer que eu faça a pergunta? É mais fácil. Ah, beleza. Eu vou perguntar. Onde é que vai ser a Olimpíada em 2016? Falando a cidade e o bairro onde fica a Vila Olímpica, lá no Rio de Janeiro. Natação. Natação. Quem é o cara da Natação? Eu... Me esqueci o nome. É... Não, eu sei. Me esqueci. Ah, gente... Ele é careca, é cabeludo. Não. Como é ele, assim? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos? É Maicon? Féu. Aê, ela acertou. Quem foi o baiano medalhista em Sidney 2000? I, 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 não sei. Na Natação. O cara que Galvão Bueno gritou, o Bala! O Bala! Mais Bala de Munga! Quem foi o cara? Solta aí, solta aí, solta aí, solta aí. Quem é o Bala? Bala. Edivaldo... Rapaz, ó, vou lhe dar duas opções. Edivaldo Vale Ouro ou Edivaldo Valério? Valério. Ah, eu pensei que você ia no Vale Ouro. Aí, acertou. Palmas pra ele. O que é que a dança típica de cada país tem a ver com Olimpíadas? Pois é, esse projeto é um projeto interdisciplinar. Estamos fazendo com os alunos do Ensino Médio Fundamental, que busca resgatar a cultura de outros países através das Olimpíadas. Isso dá mais conhecimento de mundo, né? Com certeza. Conhecimento de mundo, experiência, saber apresentar um projeto, saber apresentar uma exposição, as danças. E assim a gente vai acordando pra vida, vendo realidade em outros países que a gente nunca sonha em conhecer. Que a gente não pode ver sem cultura num país que agrega tantos países como o nosso, que é o Brasil, né? Palmas para o professor! Depois de tanta onda, depois de tanta brincadeira, eu vou ficando por aqui dizendo que a qualquer momento tem mais uma... Móis do Eterno! Massa, você tem entre 10 e 16 anos de idade? Vai ver o описании!